Hoje eu decidi criar um servidor de Dragon Block C, pra que meus amigos possam jogar caso eles queiram, e eu possa jogar. Fiz um modpack, que basicamente eu fiz uma junção de vários mods e criei um servidor como eu tô falando. Nesse servidor ninguém vai ter OP, ninguém vai ter nada, se bugar, você vai perder tudo que você tem, deixando bem claro, e todo mundo vai ter que jogar 100% Vanilla, sem nenhuma alteração no Dragon Block C, no ganho de TP, qualquer coisa, em raça, em tudo. Literalmente a ideia é jogar o Dragon Block C 100% Survival, 100% sem nenhuma alteração nem na saga. Uma coisa que creio eu, que eu já devo ter feito na minha vida, acho que uma ou duas vezes só, e há muito tempo atrás. Dessa vez que eu não abo o update do Dragon Block C, acho que deve ter mais coisa pra fazer. Então por isso, a minha ideia é literalmente zerar o Dragon Block C, ou até o Minecraft, sem nenhuma alteração, qualquer seja, no mod. Tendo o risco de você também morrer de velhice, dependendo da raça que você escolha, porque tem idade desse modpack que eu criei. Enfim, vamos nessa? Vamos lá então, pensando nisso aqui ser um servidor, e que eu começo piquititico, né, e os horários e os dias vão passando, inclusive tá de noite agora, eu devo começar escolhendo alguma raça que seja boa. Humano, envelhece, acho que não pode ser uma boa. Sayajin, envelhece um pouco mais devagar, porém, envelhece. Halfseya, nem pensar, envelhece bem. Namekian, não é, Namekian pode ser que seja bom. Arcosian, também pode ser que seja bom. Majin, a raça nova, acho que seria legal optar por Majin, mano. Ainda mais porque, tipo, bom, não envelheceria tão rápido, né. Caraca, só tem duas opções de cabelo, acho que esse cabelo aqui é mais legal, vou deixar ele. A questão é, agora a Majin joga como o que, mano, Warrior, Martial Artist ou Spiritualist? Acho que, bom, por eu saber jogar com Warrior, seria melhor eu criar um Warrior. Bom, a Majin vai ser bem legal aqui, acho que vai ser bem mais útil que qualquer outra raça, mano. Se eu for fazer meu Concentration, só tenho como ganhar 20 de pontos, legal. É muito pouco TP, mas beleza, melhor do que nada. E é bom não bater o ganho diário, pronto. Warrior Boxing, como ganhar 20 também, só, tá. Warrior Boxing é bem mais fácil de bater, cara. Cada skill gasta 16 de TP, eu não tenho muita coisa. Eu vou colocar... Mano, Majin, ele é... Ele vem com Dex bem alto, então acho que a resistência já devo ter. Eu vou colocar um STR e um income, pra mim ter um pouco mais de vida e um pouco mais de resistência também, né. Vou pegar já uma capa com Pickle de 10 quilos. Eu acho que não tem dano de queda no Dragon Block Senna, pelo amor de Deus. Ha, óbvio que tem. Legal. Subi aqui no Corin, já vou pegar algumas coisas. Senzu Beans e uma Nimbus. A próxima atualização dele agora, pra mim, vir aqui de novo, vai ser só na próxima manhã. Então, resumo, no outro dia. Mas agora já dá pra eu cair aqui e começar minhas missões. Bem-vindo ao Dragon Block C, tá. Minha primeira missão é conversar com o Mestre Kami. Vamos dar uma olhada. Uh, Kami House, tá. Kami House não foi descoberta, é a casa do Goku já. A Kami House, geralmente, ela fica no meio do mar, tá ligado? Muito no meio do mar. Então, pode ser que ela esteja no meio do mar, alguns anos pra cá. Se não for deserto, é claro. Ah, deserto. Legal. Então, não vai estar pra cá. Bom, agora vem aquela etapa que eu tenho que ficar explorando o mapa, igual um maluco, andando um pro lado e pro outro, pra ver se eu acho a casa do Mestre Kami. Porque eu vou precisar de Shao Biome específico. Ou eu poderia também minerar e fazer uma Natural Compass, que me ajudaria muito na situação. Tipo, muito mesmo. Então, eu acho que eu vou optar por uma Natural Compass, meu irmão. Olha esse bug que eu descobri porque eu sou pequeno. Eu consigo enxergar tudo que tem no mapa, tá ligado? Por conta que eu sou pequenininho. Aí, tipo, eu meio que bugo no bloco, ó. Muito massa. Tipo, muito bom pra mim mesmo. Então, tipo, quando eu estiver chegando perto, eu só desço. Eu sei que ele tem Redstone. Olha, Densior! Ah! Cara, eu já tô com Iron pra um caramba. Eu peguei até Minério do mod. GG, agora eu só tenho que pegar uns carvão. Colocar aqui no chão pra eu conseguir enxergar alguma coisa também, que eu não tô enxergando nada. Cara, não vejo a hora de eu crescer, mano. O bug do bloco é bem legal, mas ele é muito chato ao mesmo tempo. Porque eu não consigo fazer as coisas que eu quero fazer. Icareta de Iron feita. Agora eu posso pegar o que eu vim pegar, que é Redstone. Ah, não precisa de tanto. Você tem que fazer só uma Compass, tá ligado? Então tá bem, sabe? Uh, aglomerado de carvão, boa. Vou esperar só esses Irons agora aqui terminarem de queimar. Porque aí eu já pego todos e levo. E faço um Full Iron também pra mim. Ah, não vou fazer o capacete, não. O capacete vai deixar muito feio, meu. Vai atrapalhar o meu cabelo. Bom, então basicamente o que eu fiz depois de sair daquela caverna, né? Foi cair direto numa vila. Porque a caverna ficava bem debaixo de uma vila. E depois de cair direto nessa vila, eu aproveitei pra já pegar a sapling e um pouco de comida. Porque eu tava precisando. Bom, as saplings eu vou precisar pra fazer a Net Recompass, a madeira também. E, claro, a comida pra comer. Porque eu tô com, tipo, muita fome, mano. Muita, muita fome mesmo. Então já deixa eu colocar uns negócios. Nossa, esse fato de eu ser pequeno atrapalha muito, às vezes. Ele é muito bom pela idade, mas atrapalha muito. Agora eu faço isso e pronto. Feito a Net Recompass. Agora eu venho aqui na Net Recompass e vou procurar pelo que eu quero. Porque eu preciso do bioma de oceano. Caraca, ele vê todos os biomas. Até do... Olha isso. Namek, Otherworld Type. Caraca. Tá, eu tenho que achar o oceano. Sky, Taiga, Flanta Vegeta, Time Timber. Não, eu tenho que achar o oceano, mano. Ah, tem um oceano perto. Caraca, eu passei um dia inteiro do Mine Mineirano, véi. Só pra pegar redstone e fazer uma bússola. Ah, é literalmente nessa reta, mano. Literalmente nessa reta mesmo que eu tô indo. Vai ser fácil até. Nossa, eu fico muito bugado na nuvem. Olha isso. Cara, eu fico minúsculo. Bom, mas a minha ideia é ser forte pra caramba. Então eu não posso ficar perdendo tempo pensando que eu tô minúscula na nuvem nem nada. O bom da raça madinha é que ela é muito fácil de ser forte. É só você absorver, tá ligado? E ela não tem idade, então eu posso ficar no Time Chamber. Pensando por idade, eu acho que é a melhor raça. Porque, bom, eu não quero perder todos os meus recursos ou todos os meus itens ou ser resetado. Porque eu fiquei velho demais, né? A raça madinha, isso não vai acontecer. É aqui onde eu spawno na casinha do Mestre Kame. Agora eu só tenho que achar ela. Achei! Boa! Com a corde... Hmm... Is not a explorer yet. Ué, mas foi achada, tenho certeza. Mano, apareceu que ela foi achada. Tá de sacanagem, né? Olha isso, apareceu. Kame House has been found. Tipo, que ela foi achada mesmo. Ah, agora apareceu. Menos 1.125, menos 94, tá. Aê! Casa do maldito Kame. Achei! Caraca! Tive que fazer uma bússola pra isso, cara. Tem um custo e eu não tenho. Pra aprender as skills. O ideal mesmo seria eu aprender o Fly logo. Mas aí depois eu posso aprender mais pra frente. O importante é que agora eu consegui essa missão. Por enquanto eu tenho que ser neutro, né? Form myself. Tá de sacanagem, eu coloquei form... Não! Ah, tá, não, não. Ah, tá, ufa. Ué, calma. Form myself não pode entrar nessa nuvem? Para, tá de meme. Tá trolando. Não, 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 não. Minha nuvem multiplicou, mano. Muito troll. Isso aqui é muito troll. Tá, eu vou ter que ir nadando agora. Pra poder enfrentar o Yantia. Porque eu tô numa zona segura. Ele não vai spawnar aqui. Ah, o bom é que, tipo, do lado da ilha dele tem uma outra ilhazinha. Então, tipo, mesmo que eu tenha que ir nadando, não é tão longe. Só preciso ser paciente. Opa, aí já se passou mais um dia. É, acabou de se passar mais um dia. Sétimo dia do Redstonare. Agora eu tenho que enfrentar o Yantia. Vamos lá. Ah, você é só uma criança. É, realmente eu sou uma criança, mano. Só que eu sou uma criança madinha. Então, tipo, é um problema pra você. Valeu. Eu tenho que colocar o Prato Protection. Se eu for do mal, tô muito ferrado. Nem for myself tem como colocar, mano. Eles são fortes? Ah, não. É bem tranquilo pra mim. Ah, real. Meu Dex é alto pra caramba, né? Porque eu sou uma Jhin. Nossa, isso vai ser super tranquilo pra mim de início. Vai demorar um pouco pra eu começar a tomar dano. Porque eu sou uma Jhin, tá ligado? Uma Jhin é muito forte de início. Nossa, vai demorar muito pra eu começar a tomar dano, pelo que parece. Muito mesmo. Pra caramba. Madinha de início é muito forte. GG. Nossa, GG total mesmo. Madinha de início é muito forte. Até eu tomar dano, meu Deus do céu. Isso aqui vai demorar um pouco mesmo. Quando eu começar a tomar dano, aí eu paro de fazer as missões igual eu tô fazendo, tá ligado? E tipo, rushando sem adicionar ponto em nada. Porque a Madinha não precisa. Ha. Literalmente, a Madinha não precisa de colocar ponto no início. Porque ele é muito forte. É muito, muito, muito forte. Isso não tinha antes, não. Ganhei as roupas do Goku. Mano, eu já vou colocar uns 10 pontos em Mind e vou pra próxima missão, que é esse Bacteriana aqui. Eu acho que eu tanco ele. Tanco, tanco. Cara, a Madinha é a melhor raça do mundo, sério. É a melhor raça do mundo, oficial. Depois eu ainda volto lá no Cami com os TP que eu tenho e aprendo o Fly e o Dash. Nossa, muito de boa. Muito de boa. Muito, muito de boa. Tipo, super de boa. Super de boa. Super, nossa. Super de boa mesmo. Caraca. Depois dele eu já não aguento mais não. Tipo, eu até aguentaria comendo carne, mas é melhor não. Porque depois ele vai ficar mais forte. Pronto, derrotei. É que depois dele agora vai ficar mais forte, então é melhor ele nem tentar. Que aí é o full power dele, é bem mais forte. Bom, agora eu já posso usar minha Nimbus de novo. Eu vou pegar ela e vou lá no Mestre Cami aprender algumas skills. Que, hehehe, e aí Cami? Eu quero aprender o Fly e eu acho que só o Mind e o restante eu vou deixar sobrando. Eu precisava de voar, né? É o mais importante. E agora eu vou colocar alguns pontos, sendo eles em STR pra eu dar mais dano. Index e o restante em Com, pra mim conseguir tancar. Agora eu já consigo fazer outra missão. E o melhor de tudo, agora eu vou. Então ficou bem mais fácil pra mim. Se o NPC começar a me derrotar, eu só saio voando. Ah, não. O server não tá habilitado o Fly. Ah, agora já não me dá mais dano direito. Caraca, mano, eu amo a raça Madin, cara. Caraca, eu amo essa raça. Que raça OP. Tem como parar de correr, ó. Tipo, você não dá dano, mas você é chato recorrendo. Terminei a primeira saga. Agora eu tenho o Flora de Ribbon. Ah, cara, é muito fácil isso. Olha isso. Olha lá. É muito easy. É um Android isso aqui? Ah, é um Android. Isso porque eu ainda nem peguei a marca Madin, cara. A raça Madin é muito OP. Tipo, muito, muito, muito OP mesmo. Eu não peguei ainda a marca Madin e não aprendi ainda a absorção. Quando eu aprender a absorção, vai ser mais roubado ainda. Porque eu vou poder absorver os inimigos e pegar o poder deles pra mim. E é justo pra isso que eu vou começar a guardar TP agora. Quer nada me dar dano por enquanto? Ah, ganhei uma espada. Cara, isso é muito novo. No Dragon Ball XIV, antes não dava esses negócios. Opa, esse aqui já é mais forte. Ah, é. Dá 15 de dano. Não é tão forte, não. Nossa, é fraco ainda pra mim. Tá suave. Dá pra eu pegar minha skill de absorção, que vai ser o que mais vai compensar. General White. Ele deve ser mais forte. Muito provável. Seria bom gastar um pouquinho dos meus pontos. Ah, não. Não é forte, não é forte, não. É bem fraco. General Blue. Esse deve ser mais forte. Não é possível que não seja, velho. Ah, o General Blue é mais forte, sim. Eu tô ligado dentro da saga do Dragon Ball. Não, ele é bem mais forte. Calma aí. Ele é bem mais forte mesmo. Não tava brincando, não. Ele é bem mais forte mesmo. Pronto, derrotei. Tá, já tô começando a ter problema já. Infelizmente. Ou eu posso fazer o treino. Tem como? Ah, 200. Ou se tem como. Vou pegar esses entes de TP e fazer história. 294. Aí, Endgame. Agora eu tenho 2.100 de TP. O que eu vou fazer? Botar. Primeiro eu vou ter que gastar um pouco disso aqui. Vai ser 10 em Con, 10 em Dex e 10 em Str. Pronto. Agora eu já consigo fazer essa missão aqui do Mercenário e tal. Consigo. Caramba, que ele vai me dar muito dano. Mas eu consigo. Pera aí. Ele é meio fortinho ainda. Pensei que ele ia ser um pouco mais fraco, mas ele ainda é meio fortinho. Mas se eu completar ela, eu já consigo upar muita coisa. Pronto, completei. Aí eu coloco o Protect e eu tenho praticamente tudo pra conseguir minha forma de absorção. E os próximos inimigos que eu vou enfrentar agora são os soldados fracos. Então é só fazer mais um pouquinho de Concentration. E agora eu posso liberar a minha habilidade. Com isso, agora eu tenho a habilidade. Eu acho que praticamente ela tá liberada. E agora eu consigo absorver. Que é a absorção. Ou ainda não. Cara, eu espero que a absorção seja liberada logo logo, mano. Pode ser que seja no próximo. Não, não sei, cara. Bom, na Sobrou-191, minha próxima missão é enfrentar essas carinhas aqui. A minha ideia de ter absorção é literalmente pra que eu consiga absorver qualquer tipo de inimigo que aparecer pela minha frente. Porém, agora eu teria de esperar mais um dia passar pra fazer mais Air Boxing e mais treino de TP. No caso, Concentration. Não teria como eu ruxar agora nesses inimigos porque eles são muitos e eu seria derrotado. Muito provável, tá ligado? Então, bom. Ficaremos aqui, né? Agora o da hora é que dá uma espada. Eu não sabia disso. Dá uma espada da esfera do dragão, da roupa. Ficou mais divertido, eu diria. Esse modo Dragon Block C. E, bom, eu ainda não tenho muito o que fazer por enquanto. Tipo, no caso, eu vou deixando vocês por aqui pra gente fazer outras coisas no próximo episódio. Porque o Fly não tá habilitado e é um pouco ruim ficar jogando sem o Fly, pra ser bem sincero. E depois a gente tem que ir atrás do Kisense. Que o Kisense vai ser muito importante. A gente vai precisar muito do Kisense pra poder usar essa habilidade. Porque a gente só pode utilizá-la quando o inimigo tiver com a vida bem baixinha. Ele com a vida alta a gente não consegue utilizá-la. Por isso que a gente vai precisar de um Kisense. Mas eu já deixei tudo encaminhado, praticamente. Minhas skills de TP não tão gastando muito. Resetando o Air Boxing e resetando o Concentration. Eu já consigo pegar o que eu preciso. Que é esses TP a mais pra eu aprender o Kisense. Que é a parte mais importante agora. E eu teria de voltar lá. Lá pra Torre do Coringa. Lá pra Torre do Coringa. Lá pra Torre do Coringa. Tchau.